E as vezes penso que as estrelas são como seus olhos Se as estrelas são seus olhos, elas brilham na escuridão dos meus sentimentos E seu sorriso é como o brilho de um dia amanhecendo E você é como o universo e eu tipo um astronauta desvendando seus mistérios Me leva pra outra dimensão Baby, seu e você independente da situação Hoje eu quero te ver Você sabe minha pretensão Nós dois em uma casa, música tocando Nós transando em um colchão E eu sei bem que tu também quer Vem comigo later Viver um romance Daqueles tipo bem clichê E eu te quero por completo, baby, tudo tão incerto Mesmo estando longe, queria você por perto Se tua mãe não gostasse, teu pai me odia Nada de se importar Tô batendo nessa porta, vamos dar uma volta Tô com dano em terceiro, juro eu te trago de volta E depois que eu for embora, sinto seu perfume na minha roupa Saudade bate forte, mas não se preocupe Que eu vou aguentar quando o dia chegar Eu vou te falar que valeu a pena Olha onde cê me meteu Em meio a tantas outras coisas Eu só quero um beijo seu Sabe o que mais me surpreendeu Em meio a tantos outros, tu me escolheu E às vezes penso que as estrelas são como seus olhos São como seus olhos São como seus olhos